Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, então vou tá abrindo com vocês aqui essa caixa. É um recebido pago, tá? De um armarinho aqui em Manaus. É, chegou pra mim sábado e eu vou tá mostrando hoje pra vocês, tá bom? Então vamos lá? Eu vou colocar aqui na bancada, eu vou abrir, colocar todos os barbantes, já mostro pra vocês as cores e vou também falar pra vocês quanto eu paguei, tá bom? Então me aguardem que eu já volto aqui com vocês. Pronto gente, coloquei aqui em cima na bancada pra vocês, eu falei pra vocês na live que era Supremo e Euro Roma, né? E talvez Apolo, mas na verdade veio Apolo e Euro Roma, tá? Eu tinha esquecido que eu tinha pedido o Apolo, gente. Enfim, então vamos lá? Aqui tem uma comprinha de 20 cones de barbante, tá gente? Eu comprei aqui mesmo na minha cidade, né? Eu moro em Manaus, pra quem ainda não sabe, tá? Prazer, meu nome é Rosa Matos, aqui do canal Ateliê Rosa Matos. Então eu fiz aqui uma comprinha, eu comprei dois de cada, basicamente. Só esse aqui que eu comprei um de cada pra completar os 20, porque se eu pedisse dois, iria vir 22, né? Então eu fiz somente 20 cones. Então eu pedi esse lilás, tá? Esse lilás claro e esse lavanda, tá? Que é um lilás mais escuro, né? Um lilás mais claro e um lilás mais escuro. Esse daqui é o 6057 e esse de baixo é o 6498 a cor, se você gostou e quer comprar igual, tá bom? Esse daqui é o cinza, eu comprei dois, na verdade esse é o chumbo, desculpa, da Apolo, tá? É a cor 8676, esse daqui é o porcelana 75, não, desculpa, esse daqui que é o porcelana 7466, eu acho que é esse, e esse é o porcelana 7725 é o castanha da Apolo também, veio dois de cada, eu pedi três Apolos na cor preta, 8990 e eu pedi também dois goiaba 3396, gente, esse aqui é muito lindo, muito bonito mesmo, é um barbante bom, macio, ó gente ele é 85% algodão e 15% outras fibras, é um barbante ecologicamente tratado, né? Sou uma marca responsável, sou de algodão, olha gente, tá? Então ele é reciclado, né? E por isso somente 85% de algodão, todo o barbante, né gente? O Euro Roma, o barbante ecológico por natureza, eu pedi três também, tá? Também na cor preta, vamos ver aqui a diferença de um pro outro, gente? Talvez seja pelo, pela embalagem, mas pra mim tá a mesma cor, o Euro Roma tá mais pretinho, enfim, eu pedi do Euro Roma e do Apolo porque eu gosto tanto de um quanto do outro, não tinha Supremo e nem Soberano, só tinha esses daqui, agora que eu lembro mesmo, ele tinha bastante, ele tava fazendo bastante histórico com o Supremo, acho que ele vendeu muito porque ele não tá mais colocando histórias com o barbante Supremo, e aí eu pedi dois cinza, tá? Eu pedi pra ele que viesse no mesmo lote, ó, tá vendo? 0,1, 36, 24, 0,1, 36, 24, eu frisei bem que eu queria os dois com o mesmo lote, deixa eu ver mais um aqui, 6,9074 e 6,9074, então eles já tentaram, eu vou conferir direitinho se veio, né? Todos com o mesmo lote, porque, gente, eu tenho uma encomenda de um jogo de banheiro na cor cinza e preto, eu já tenho as cores, eu tenho o Euro Roma cinza e eu tenho um Euro Roma preto e um Supremo, tá? Eu tinha até começado a fazer um dos tapetinhos, mas como veio Euro Roma e Apolo, eu vou ver com qual que eu vou realmente fazer o jogo de banheiro que eu quero fazer com o mesmo, com a mesma empresa, com a mesma cor, pra não dar divergência dos tons do jogo de tapete, tá? E eu também pedi esse daqui, ó, 74, 96, que é o telha, se eu não me engano. Ele é bem bonito também, tá? Então, eu pedi dois, é o mesmo lote, eu já vi aqui, 71,35,43 e 71,35,43. Deixa eu pegar a notinha aqui pra vocês verem o valor. Então, gente, veio aqui 20 cones, sendo três, na verdade, seis preto, tá? Dois goiaba, dois castanho e dois porcelana, que pode ser o bege também, dois chumbo, um lilás, um roxinho, eu esqueci a cor agora, gente, dois cinza e dois telha. É, do Euro Roma vem a cor, né, então fica fácil. Do Apolo, pra, eu não sei se já tá vindo, né, com as cores. Eu sei que as linhas finas, tipo Amigurumi, Anne, Charme, já tá vindo com o nome das cores na embalagem, tá? E aí, eu não sei dizer pra vocês se esse aqui é estoque velho ou não, enfim, mas eu amei as cores, gente. Bem limpinho, olha, gente, tá vendo? Esse aqui é bem limpinho. Esse daqui eu achei um pouco cheio de uns fiapinhos, mas nada que... Tá vendo? Ele é muito lindo essa cor, gente. Eu acho que é o telha esse. É muito lindo, né? E é isso. Esse daqui também veio bem bacana, ó, bem limpo. Tá vendo? Eu acho que vocês conseguem ver. Deixa eu ver esse aqui. Olha que lindo, gente. Muito top. Top demais. E é isso. Cada um o cone foi R$16,00, tá, gente? Tá numa super promoção, porque esses cones, no mesmo lugar onde eu comprei agora, chegaram até R$25,00 naquela época que a gente tava com falta de barbante, né? Eu aproveitei aí a promoção do R$16,00, né? Cada um. Então, é isso, gente. Deixa eu pegar aqui a notinha pra vocês verem. Ó, tá aqui a notinha. R$20,00 barbante, R$16,00, R$320,00. A princípio, eu ia pagar R$100,00 no dinheiro, R$220,00 no cartão. E aí, eu decidi e paguei tudo à vista. Eu falei na live que eu passei cartão, mas eu não passei não, tá, gente? Eu só tava dando exemplo pra vocês que poderia usar o cartão e parcelar em três vezes. Porque, na verdade, eu ia comprar só R$10,00, tá? E eu ia passar realmente o cartão, mas depois eu digo, não, vou logo comprar. Tá? E já tá pago. É só fazer e vender e pronto. Tá, gente? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho em todas pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. E eu aguardo vocês aí num próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.